Hoje eu vou fugir De casa vou levar A mar cheia de ilusão Vou deixar alguma coisa Velha esparramada Toda pelo chão Vou correr num automóvel Enorme e forte A sorte, a morte, a esperar Muitos altos e baixos Que me assustavam Só em olhar Pra onde eu vou Pra onde eu vou Venha também Pra onde eu vou Para os altos e baixos Que me fotografam A me procurar Dois olhos de mercuro Iluminam meus passos A me espionar O sinal está vermelho Os carros vão passando Eu ando, ando, ando Minha roupa travessa E me leva E me leva Pelo amor Do chão Do chão Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou Venha também Pra onde eu vou Venha também Pra onde eu vou Pra onde eu vou Ah, 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 ah Hoje eu vou fugir de casa Vou levar a mara cheia de sangue Vou deixar alguma coisa Até estar amada Toda a perdição